Olá, tudo bem? Hoje eu quero passar uma mensagem para você aqui bem rapidinho sobre seus sonhos. E eu li uma frase que diz, todo sonho que vale a pena ser vivido, vale a pena ser compartilhado. Eu gosto muito dessa frase, você tem compartilhado os seus sonhos com outras pessoas? Ou você tem mantido eles aí bem quietinhos? Ou reservado esses sonhos só para você? Bem, preocupado muitas vezes que alguém roube sua ideia? Ou, ah, eu estou preocupado das pessoas me criticarem? Será que tem acontecido isso com você? Você tem restrito, você tem escondido os seus sonhos de outras pessoas com essa preocupação de ser criticado? Ou de outros também terem a mesma ideia que você e levarem para frente? Enfim, que pessoas reagem de duas maneiras quando descobrem verdadeiramente seus sonhos? Duas maneiras. Algumas ocultam, escondem totalmente seus sonhos, tentando preservá-los inteiramente para si. Mas quando acontece isso, esse sonho tende a se esvair, ele murcha, esse sonho ele se apaga. Simplesmente pelo fato dessas pessoas não terem compartilhado com ninguém, elas se tornam as únicas responsáveis por manter esse sonho. E aí a responsabilidade é muito maior, mas ao mesmo tempo é muito mais fácil ela desistir desse sonho. Tudo fica dependendo só dela, só dela. E elas não recebem incentivo, nem compartilham, então não recebem alegria de outras pessoas, nem os benefícios gerados às vezes por um trabalho em grupo, quando você envolve várias pessoas com o seu sonho. Ela não recebe a alegria de compartilhar bênçãos provenientes desse sonho. Olha, já a pessoa que compartilha seu sonho consegue sim ver o desejo e vale muito a pena. Eu posso dizer isso por experiência. A sinergia das ideias compartilhadas normalmente te leva para um patamar muito mais elevado. É maravilhoso compartilhar com pessoas. O sonho fica cada vez mais alto, cada vez maior. Olha, muitas vezes você tem um determinado sonho, um determinado desejo, quando compartilha com pessoas com uma visão maravilhosa como a sua, esse sonho tende a crescer muito mais e tem coisas que tem aquele site vindo de outra pessoa e ele pode trazer ideias novas para o seu sonho, fazer com que ele cresça muito mais do que às vezes você imaginava. Normalmente, os outros, quando participam dos nossos sonhos, eles adotam os nossos sonhos como se fossem deles também. Eles tomam esse sonho como um deles também. Isso é maravilhoso. E eu quero muito enfatizar uma coisa muito importante. Porque às vezes os recursos que você precisa para realizar sonhos que estão aí, engaventados, pode ser que venha de alguma das pessoas com quem você compartilha seu sonho. Então, se você vive um sonho e o apresenta adequadamente para outras pessoas, as outras pessoas irão comprá-lo. As pessoas desejam seguir um líder, mas um líder com um grande sonho. Então, quando você compartilha o seu sonho, a grandeza do seu sonho com outras pessoas, você tende a atrair muitos seguidores. Bem, imagina que você pode estar aí pensando, Ah, Mônica, mas tem muitas pessoas que não querem os meus sonhos realizados. Tem pessoas que não desejam que os meus sonhos se realizem. Bem, eu preciso concordar com você. Tem muitas pessoas que realmente não querem ver a realização dos nossos sonhos. Nem os meus, nem os seus, enfim. Esses são chamados os ladrões de sonhos. E ladrões de sonhos, nós sabemos que eles estão aí por toda parte. Tudo o que eles querem é ir contra o sucesso, é lutar contra o sucesso de outras pessoas. Tudo bem, mas eles são a minoria. São a minoria. A maioria das pessoas são pessoas boas, são pessoas com um coração bom, pessoas que querem o seu bem. E quando você detectar um ladrão de sonho, descer de sussurro no seu ouvido, de alguma forma, para impedir que você realize, ok, você já sabe detectar isso. Afaste, separe e prossiga. Não pare, não importa quais as pessoas, quantas pessoas e quais as críticas que você recebe, não tem problema, não importa. O importante é que você não permita que essas críticas roubem a sua atenção e tirem a sua atenção do seu foco. Bem, eu posso dizer isso com muita experiência. Talvez se eu não tivesse compartilhado os meus sonhos com algumas pessoas, eu não estivesse realizando esse trabalho que eu tenho realizado hoje. Porque sozinha, nós não conseguimos. Junto com outras pessoas, nós nos tornamos muito mais fortes. E podemos alçar voos muito mais altos. E eu compartilhei, sim, os meus sonhos. E compartilho todos os dias os meus sonhos com várias pessoas. E como que é lindo, porque Deus começa a levantar pessoas que também fazem parte dos mesmos projetos, também sonham junto, estão realizando junto, e as coisas estão acontecendo. Então a minha dica de hoje é contagie as pessoas com os seus sonhos. Contagie, não tenha medo. Não se preocupa com... Não fica focado no negativo. Não foque no ladrão de sonho. Foque nas pessoas que vão te ajudar. Na maioria. Ok? Quando você compartilha o seu sonho envolvendo outras pessoas, olha, praticamente não há limites para aquilo que você deseja realizar. Não há limites. O impossível, ele pode ser totalmente alcançável. E lembre-se que os recursos que você precisa para a realização dos seus sonhos podem estar muito mais perto do que você imagina. pode estar muito próximo. Compartilhe os seus sonhos, porque você não sabe de onde virá os recursos, talvez, nesse momento, mas ele pode estar mais perto do que você imagina. E às vezes, os recursos vêm das pessoas com quem você vai compartilhar ainda esta semana. Ok? Vamos realizar. Foca nisso. Fica a minha dica aqui de hoje. E amanhã eu volto com mais um próximo vídeo. Um grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.